Nos casos de atraso na entrega de imóvel, o consumidor tem um prazo de até 10 anos para entrar na justiça contra a construtora. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Joanice do Prado Ferreira, mais uma brasileira entre tantos com o sonho da casa própria. Ela fez tudo certo, entrou com a documentação do banco, pagou as parcelas para a construtora e no mês em que a empresa prometeu entregar o imóvel, aí veio a dor de cabeça. O sonho da casa própria quase se tornou pesadelo, no meu caso. Foram quase três anos de espera da data prevista e para eu receber o meu apartamento. Joanice entrou com três ações na justiça, quase um ano depois do prazo de entrega do apartamento avaliado em 130 mil reais. Uma ação ela já ganhou e recebeu cerca de 12 mil. Este advogado diz que, nesse caso, a quantia equivale ao aluguel que o consumidor teve de pagar no tempo em que ficou sem o imóvel. Se ele optar por ficar com a unidade, isso vai ser avaliado no valor de mercado do aluguel, que seria devido àquela unidade. Então é o lucro cessante, aquilo que o consumidor deixou de lucrar. Se o imóvel tivesse sido entregue na data aprazada, ele estaria oferindo renda, ou alugando para terceiros, ou deixando pagar seu aluguel e morando na unidade. Em outro caso, no Paraná, uma consumidora deveria receber o imóvel da construtora Paranoá em junho de 1997, conforme acordado no contrato. A entrega não aconteceu e quase dez anos depois ela decidiu entrar com uma ação para anular o contrato e receber indenização contra a empresa, mesmo que outra construtora tenha sido nomeada para finalizar a obra. O caso veio parar aqui no STJ. No recurso, julgado pela terceira turma, a empresa alegou que deixou de ser responsável pela obra e pediu que fosse aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que define um prazo de cinco anos para entrar com a ação na Justiça. Mas o relator, ministro João Otávio de Noronha, disse que o prazo de cinco anos só se aplica quando o produto ou serviço for recebido de forma inacabada. Neste caso, deve ser aplicado o Código Civil, que determina que o prazo é de dez anos, já que se trata de descumprimento contratual. Código Civil